Perdão pelas noites mal dormidas, todos os conselhos que eu joguei fora Lembrei do tempo até tô com roteiro e o dia que a fome batia na porta Como que faz pra ser feliz? Só água e luxinha na geladeira Quem dava apoio pra quatro moleque, um aleijado, filho de uma mãe solteira Nem a família queria por perto, dizia quem fez os seus filhos o que cuja Quantas das vezes já cheguei no quarto e ela chorando, meu Deus me ajude Ainda bem tivemos o que comer, graças a tiazinha lá da feira Mas amanhã o que será dos meus filhos? Como é que eu vou botar comida na mesa? Sem opção, partiu pra reciclagem, com só das doze ficava até tonta Mas quando a noite que chegava em casa a salsicha com molho era a nossa janta Marmita fria Marmita fria Mas pelo menos nós tinha foderogia Que nós queriam a marmita fria e nem isso nós tinha Atirando da boca só pra dar pros filhos Memo tendo pouco, sempre dividia Coração de mãe sempre cabe, mas o nunca abaixa a cabeça Ela sempre dizia Olhar de pena até pelos parentes Quatro moleque com fome sem pai Mas esqueceram minha velha guerreira Lutou por nós, se que se bate é por mais Reflexões de passado sombrio Caminhão de espinhos pra chegar até aqui Hoje dos quatro, dois cus, enfermagem Tá quase formado e o outro MC Confias em Deus que lhe confiarás em você Aos humilhados a glória Aos soberbos o declínio Pureza nas sombras Escuridão atrás no sorriso A carregar o fardo da apoteose Pragmática do terceiro filho Surpreta nas sombras Cic Cab Modos Tete ao máximo